Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez. Meu nome é Biano Alves. Se você acha que o conteúdo desse canal te ajuda de alguma forma, que você possa se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, suas críticas, desde que seja com respeito, até mesmo para não atingir outras pessoas do canal. E vamos lá, a música que eu vou passar para vocês hoje é mais uma música do Vando, uma música que foi tema de novela, que se chama Chora Coração. Ela tem um solo lindo de violão aí no começo. Eu vou passar essas duas vozes de violões aí para vocês, separadas, e depois vou dar um jeito de passar de uma maneira mais simplificada para vocês fazerem ele em duas cordas. E vamos lá, eu vou passar o vídeo que eu fiz do começo aí, e depois eu volto explicando a música passo a passo para vocês. Vamos lá para a introdução dessa música então, pessoal. O tom da música é Ré maior, você vai entrar em Lá menor, né? Os acordes dessa introdução é Ré menor, Ré maior, duas vezes, de novo, Ré de novo, na terceira vez, Ré menor. Agora em vez de ir para o Ré, vai para o Sol, para finalizar. Para começar cantando a música, certo? Essa música é uma levada como se fosse um dedilhado, no original ali. Eu fiz um meio que levada aí mesmo, você pode fazer uma levada, se você tiver com dificuldade, você pode fazer uma levadinha aí. Tá vendo? Para baixo, para baixo, para cima, para cima e para baixo, de novo. Então é Ré, 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 Ré. O solo começa da casa 10, corda 2, uma batida. Casa 7, corda 1, uma batida. Casa 8, corda 1, uma batida. Casa 10, corda 1, uma batida. Depois mais uma batida na casa 10, corda 1 e um slide para a casa 12. Voltou para a casa 10, corda 1, uma batida. Casa 8, corda 1, uma batida. Três batidas seguidas na casa 7, corda 2. Depois mais uma batida na casa 7, corda 2. Casa 8, corda 1, uma batida. Depois mais três seguidas, de novo, na casa 7, corda 2. Então você vai fazer isso aqui duas vezes. Esse processozinho duas vezes. Vai fazer isso. Da agora pra frente que vai mudar. Vai fazer essa parte assim aqui de novo. Aí daqui, da casa 12, corda 1, você vai pular pra cá. Casa 9, corda 3, uma batida. Casa 7, corda 3, uma batida. De novo. Casa 9, corda 3, uma batida. Casa 8, corda 2, uma batida. Casa 7, corda 1, uma batida. Casa 8, corda 2, uma batida. Casa 7, corda 3, uma batida. Casa 9, corda 4, uma batida. Casa 8, corda 5, uma batida. Casa 8, corda 6, uma batida. Casa 9, corda 6, uma batida. Agora o solo, essa parte aqui, completa até o final. Casa 9, corda 6, uma batida. 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 A outra voz desse solo de introdução, você vai partir da casa 4, corda 4, uma batida, corda 3 solta, uma batida, casa 2, corda 3, uma batida, casa 4, corda 3, uma batida, depois mais uma batida, na casa 4, corda 3, e um slide para a casa 5. Volta para a casa 4, corda 3, uma batida, casa 2, corda 3, uma batida, e três batidas seguidas, na corda 4 solta. Depois mais uma batida na corda 4 solta, casa 2, corda 3, uma batida, e mais três seguidas, na corda 4 solta. Aí você vai fazer de novo, a mesma coisa. Na terceira vez que você for fazer, você vai fazer até aqui, a mesma coisa. Até na casa 5, corda 3. Depois mais uma batida, casa 5, corda 3, casa 4, corda 3, uma batida. De novo, casa 5, corda 3, uma batida. Casa 3, corda 2, uma batida. Casa 3, corda 1, uma batida. Casa 3, corda 4, corda 3, uma batida. Casa 5, corda 4, uma batida. Casa 5, corda 5, uma batida. Casa 3, corda 5, uma batida. Casa 5, corda 6, uma batida. Casa 2, corda 5, uma batida. Casa 5, corda 6, uma batida. Casa 3, corda 6, uma batida. E casa 2, corda 6, uma batida. Então, essa outra voz completa fica assim. Casa 3, corda 6, uma batida. Uma maneira mais simplificada de fazer esse solo, pra você que quer solar, fazer as duas vozes juntas, então você vai partir aqui da casa 10 e casa 11, corda 2 e 3, uma batida. Casa 7 e 8, corda 1 e 2, uma batida. Casa 8 e 10, corda 1 e 2, uma batida. Casa 10 e 12, corda 1 e 2, uma batida. Depois, mais uma batida e um slide. Pra casa 12 e 13, corda 1 e 2, uma batida. Aí, casa 10 e 12 de novo, corda 1 e 2, uma batida. Casa 8 e 10, corda 1 e 2, uma batida. E três batidas seguidas aqui na casa 7, corda 2 e 3. Depois, mais uma batida separado. Casa 8 e 10, corda 1 e 2, uma batida. E mais três, de novo, casa 7. E volta pra cá de novo. Casa 10, casa 11, corda 2 e 3, uma batida. De novo. Você vai fazer isso três vezes, né? De novo, casa 7 e 8, corda 1 e 2, uma batida. Casa 8 e 10, corda 1 e 2, uma batida. Casa 10 e 12, corda 1 e 2, uma batida. Depois, mais uma batida e um slide. Pra casa 12 e 13, corda 1 e 2. E depois vai fazer o mesmo processo. Igual é nas cordas separadas. Então, vou fazer pra vocês ele todo, né? Até, aliás, vou fazer as duas partes. Na hora que chegar na terceira parte que for fazer, que vai mudar, aí eu vou explicar pra vocês. Então, é isso aqui, ó. Dá pra segunda vez, né? Agora, a última vez. Quando chegar aqui, aí você vai ter que fazer, pra ficar simplificado, você vai ter que fazer esse solo em uma nota só, que vai ser isso aqui, ó. Que é uma das vozes que eu passei no vídeo anterior, que eu passei lá separado, né? Então, é isso aqui, ó. Você vai fazer casa 10 e 12. Casa 10 e 11, perdão. Corda 2 e 3, uma batida. Casa 7 e 8, corda 1 e 2, uma batida. Casa 8 e 10, corda 1 e 2, uma batida. Casa 10 e 12, corda 1 e 2, uma batida. Depois, mais uma batida, casa 10 e 12, um slide. Pra casa 12 e 13, corda 1 e 2, uma batida. Daqui, você vai pular pra cá. Casa 9 e corda 3, uma batida. Casa 7, corda 3, uma batida. Casa 9, de novo, corda 3, uma batida. Casa 8, corda 2, uma batida. Casa 7, corda 1, uma batida. Casa 8, corda 2, uma batida. Casa 7, corda 3, uma batida. E casa 9, corda 4, uma batida. Aí, pula pra cá. Que é casa 5, corda 5, uma batida. Casa 3, corda 5, uma batida. E casa 5, corda 6, uma batida. Casa 2, corda 5, uma batida. E o final é casa 3, corda 5, e casa 5, corda 6, uma batida. Casa 2, corda 5, e casa 3, corda 6, uma batida. E a casa 2, a corda 6 presa, e a corda 5 solta. Então, ele completo fica assim. Então, ele completo fica assim. Vamos lá para os acordes e para a levada da música A levada, eu vou dar uma simplificada também É isso aqui, para baixo, para baixo, para cima, para cima e para baixo Então é isso aqui Aí os acordes Só faço tênido maior Faço tênido maior Aí tem esse lance que ele faz sempre para entrar no refrão E quando está no refrão também Que é a corda solta, quarta corda, uma batida Quarta casa, quinta corda, uma batida Terceira casa, quinta corda, uma batida Segunda casa, quarta corda, uma batida Segunda casa, quinta corda, uma batida Quarta corda, solta Quinta corda, solta E terceira casa, quinta corda Então é isso aqui Mais rápido um pouquinho Ou perdão Faz toda hora Mais devagar fazer Vamos para o refrão Vamos para o refrão Você vai prender da quinta corda Você vai prender da quinta corda para baixo E bater da quinta corda para baixo Passarinho Tem esse breakzinho Tem esse acentuação Acentuação aqui Passarinho Nó Ganho Sol E no lino e na prisão Vai de novo Vai entrar o solo do meio Que é igual o solo do início Para quem for fazendo as duas cordas Aí em vez de fazer o solo todo de novo Já vai direto para cá Para quem for fazer ele nas duas cordas E quem for fazer ele junto com outro violão Ou algum amigo que estiver tocando Vai fazer o que eu passei no começo do vídeo Só que uma vez só Que é E a outra voz é Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que eu tenha ajudado vocês Se tiver alguma dúvida Deixe nos comentários Que eu vou respondendo a todos Na medida do possível Um grande abração a todos Fiquem com Deus Tchau Tchau